Quem saiu do quarto branco e quem venceu o quarto branco? Como todos sabem, Ricardo Alface saiu do grupo de Fred. Após todos aqueles desentendimentos com Fred, e ainda Guimê não quis mais jogar com Alface, os dois desfizeram a parceria de jogo. Sendo assim, Alface se mudou para o outro quarto. Na madrugada de hoje, em uma conversa com Sarah, Alface falou sobre sua relação com Guimê ao dizer assim, Não tenho nada contra o Guimê, ele nunca fez nada de mal pra mim. Mas ele deixou claro mais uma vez que era melhor pra ele, e eu respeito. Só que pra mim não tem como. Não faz sentido de eu estar no meio da galera de uns que me chamam diretamente de traíra, ou e outros acham que eu tive uma atitude de traíra. Ou Guimê veio dar umas explicações dele, e era conflituoso andar e jogar junto comigo. E eu falei, você prefere estar no meio da galera que aponta o dedo na minha cara, e me chama de traidor. Eu uso um monte de palavras ofensivas. Pra falar de mim, segue a sua caminhada que eu sigo a minha. Já Fred disse que não tem medo de ir ao paredão com Black e nem com Alface. Ele e MC Guimê falaram que vão tentar colocar o Black de novo no paredão. Eles estavam conversando de colocar o Black de novo no paredão. Domitiva acordou muito cedo e apertou o botão que estava no meio do gramado. E nisso fez um barulho muito forte. Na sequência, o Dami entregou uma carta a ela e chamou todos para a sala. E lá, ela leu e dizia assim, você está no quarto branco, chame alguém para ir com você. Então ela chamou o Fred. Chegando no quarto branco, tinha um carro branco, onde ambos teriam que ficar dentro do carro branco. E segurando uma logo da montadora. As regras foram lidas por Tadeu que disse assim. Eles vão permanecer dentro do carro segurando a logo da marca que está presa do lado de fora. Pelo maior tempo possível. Quem deixar a logo cair no chão perde o duelo. A logo também vai aparecer nos painéis. E eles devem contar quantas vezes ela aparece. Se chegar ao tempo limite do duelo, a contagem será fundamental. Dormir não é proibido. Mas o risco de perder a contagem e deixar a logo cair da mão é grande. O vencedor leva um carro e retorna com imunidade. O perdedor sofrerá uma grave consequência. Disse Tadeu. Na sequência, ele contou ainda só para o pessoal de casa e disse assim. Quem perder o duelo estará no paredão sem direito à prova bate e volta. E quem vencer ganha imunidade e ganha o carro. A resposta para a pergunta. Quem saiu do quarto branco? E quem está no paredão? Quem venceu? Ainda não temos um vencedor e não temos uma pessoa que saiu do quarto branco. Os dois continuam lá. Domi Tila e Fred. Para quem você está torcendo? Para Domi Tila ou para Fred?